Quero Carro na TV Eu tenho certeza que nós vamos conseguir botar um semi novo ou zero quilômetro aí na sua garagem Bom, papel e caneta na mão, que o Quero Carro está apenas começando Bom dia pessoal do Quero Carro na TV Nós aqui da loja Via Motors novamente com vocês nesse lindo sábado Trazendo só as novidades e coisas boas aqui do nosso estoque Rafael Fattori, consultor de vendas novamente com vocês Foi um prazer imenso trazer as novidades aqui da loja Começo a falar pra vocês desse lindo Renault Sandero Stepway Motor 1.6 versão Zen Ano 2020, o carro é completo de tudo pessoal Assim ó, você gosta de se aventurar, esse carro é ideal pra você Vamos continuar falando das ofertas aqui da nossa loja, tá? Lembrando, os preços caíram, é isso mesmo, os preços baixaram Então não perde tempo, manda uma mensagem aqui Nós vamos fazer a melhor condição de negócio pra você C4 Cactus, versão Shine, motor 1.6 THP, ano 2019 E detalhe, esse carro aqui, todo revisado na concessionária Não perde tempo, manda uma mensagem e vem negociar Vamos continuar, vou falar dessas lindas Export Essa é uma 2015 Freestyle, motor 1.6, câmbio manual Depois, Export 2017, Freestyle também, motor 1.6, também câmbio manual E esses dois carros estão aqui na loja esperando por você Mais uma linha de SUV, agora da linha Premium Tô falando desse lindo Honda CR-V 2.0 versão EXL 4x4, top de linha, teto solar, ano 2013 Assim ó, preço dela meus amigos Tá de cair o queixo, não perde tempo, manda uma mensagem Eu ligo aqui na loja, melhor negócio é aqui na loja ViaMoto Doblou 1.8 Essência, ano 2020, 7 lugares Carro ideal pra você passear com a sua família Ou colocar ele pra fazer aquele dinheiro pra render e pagar a parcela do financiamento É isso mesmo galera, não perde tempo, corre pra cá Galera, gostaram das novidades aqui da nossa loja? Olha só, o pessoal lá atrás já tá negociando Já viram no programa, já estão aqui falando com o nosso vendedor Fica atento, segundo bloco tem mais novidades aqui da loja ViaMoto Confere lá É mais um sabadão e aquele sabadão do Pago Bem Jorge Lange Bom dia meu querido! Bom dia pessoal, é isso aí Sabe aquele sábado que você vai comprar o Semi Novo? É só você ligar pra gente e manter contato Que aqui sai de carro novo de certeza Eu já quero começar com esse Corsa Classic Gente ó, entrada mais parcelas de 799 Isso é só na Jorge Lange É isso aí Gustavão, esse carro vem com direção hidráulica Ele é segundo proprietário, já tá com o PVA pago Gustavão, entrada mais parcelas de 799 Quer comprar? Liga pra gente Tem que vir pra cá né? Que tal levar a Tiguan mais nova do Brasil? Tiguan 2014, essa é uma High Line com tudo Caramelo por dentro, banco com dois tons Um carro com 117 mil quilômetros apenas Carro muito novo Gustavão hoje vai fazer negócio 78,900 O pessoal que tá em casa aqui é um carro pra trabalhar Um carro pra sair Aquele carro que se paga sozinho Que tal essa picape estrada? Ninguém tem É isso aí, picape estrada Cabine simples com área e direção impecável Gustavão, impecável Sabe quanto? 65 mil Vamos de Volkswagen, olha esse gol gente Arrepiado de pneu E aquela garantia Jorge Lange aí Gustavão, gol 2019, 1.6 Completaço, com tudo que tem Por apenas 55,900 Olha só, o carro mais econômico O carro mais vendido do Brasil Tá aqui o QQ QQ 2018 Completo, Gustavo Com apenas 70 mil quilômetros Bem completinho Com roda de liga, RBG, ABS, A direção E aquela economia de sempre Sabe quanto, Gustavão? 36,900 É preço pra ninguém botar defeito É aquele carro completo de tudo Cabe no teu bolso Cabe no estacionamento Tenho certeza que vai gostar Agora, olha só Primeiro carro da filha, do filho Que tal até pro paizão, né? Que vai começar agora a tirar carteira Tem pai que não tem nem carro ainda Pode já começar com o Palio É isso aí, Palio 2016 Completo, Gustavo Por apenas 35,900 Olha esse Volkswagen Up Up 2019 Único dono Manual, chave cópia Carro todo revisado Completo de tudo Por apenas, Gustavo 64 mil Jorge Lange Pessoal que tá em casa Nesse sabadão Fica ligadinho Nas redes sociais Sempre tem novidade Da Jorge Lange Queres comprar um carro Queres aquela entrada facilitada Entrada no cartão de crédito Também faz com o Jorge Lange 18 parcelas até Ih, Rosalinda Tens um carro de maior valor Tá expressando do dinheirinho no bolso Se pegar um carrinho de menor valor Não pode ficar a pé Aqui dá negócio Ah, dá negócio Vem pra cá E espera aqui no segundo bloco Tem muito mais, hein? A NC Detailer Academy Junto com a marca Nobercar Promove dia 27, 28 e 29 Um curso profissionalizante Na área de estética náutica Se você quer aprender E se tornar um grande profissional Nesse mercado Que é um dos mercados que mais cresce Não fique de fora Vai acontecer em Palhoça Praia do Sonho Lá na GRS Náutica São vagas limitadas Não perca essa oportunidade Hoje é meu aniversário Bom dia, pessoal Sabadão aqui na Super Óleo É em setembro A Super Óleo é 10 É 10 anos de Super Óleo Pra você E você vai ganhar prêmios Dia 4 de outubro Nós vamos fazer o sorteio De vários brindes Pros clientes que vierem aqui na Super Óleo Fazer a sua troca de óleo Então, você vai vir aqui Vai ganhar um cupom E dia 4 de outubro A gente vai soltar Alguns prêmios pra vocês E tem mais, hein? Agora, no mês de setembro Você vem aqui na Super Óleo Trocar o óleo Trocando o óleo aqui Você ganha 10% de desconto Do pagamento à vista No dinheiro no Pix Olha que descontão Aonde? Na Super Óleo Na Avenida Josué de Bernard Em Campinas O nosso telefone 3047-4846 Vem pra cá Bom dia! Bom dia, meu povo e minha pova De Santa Catarina É mais um sábado, gente Quero o carro na TV Aonde? No conforto da sua casa Acabando de chegar Notícia quentinha Essa 3008 Carro daqui Único dono Com apenas 24 mil quilômetros Gente É novidade É chegando agora E o preço dela? 79.990 Quer mais ofertas? Manu Manoelinha É contigo Vai aí, Manu Mostra pro povo Que a gente tem na loja Essa semana Vai aí É isso aí, Soraya Com esse sábado maravilhoso Eu vou mostrar pra vocês As minhas melhores ofertas E começando com essa BMW X1 2018 Com apenas 60 mil quilômetros Rodado Só esse final de semana 172.990 E continuando Eu vou mostrar pra vocês Esse Hyundai i30 2015 Motor 1.6 Automático Kit multimídia E ele tem apenas 64 mil quilômetros Rodado O carro é super novo O valor dele Esse final de semana Pra quem tá vendo o programa É 74.990 E pra quem tá procurando Um carro grande Pra trabalhar Pra família Eu tenho essa Spin LT Motor 1.8 Automática Ela é uma 2018 Tem apenas 60 mil quilômetros Rodado O valor dela Esse final de semana É 66.990 E essa Duster maravilhosa 2022 Que tá girando aqui pra você Motor 1.6 O modelo dela É a Iconic Tem câmera de ré Tem sensor de estacionamento Pra levar pra casa Esse final de semana 108.990 E pra quem tá procurando Aquele carro econômico E compacto Eu tenho um Kwid 2020 Esse modelo aqui É o outside É o mais completo Da linha dele Tem câmera de ré Tem kit multimídia Motor 1.0 Super econômico Pra quem tá vendo o programa Esse final de semana Só 52.990 E olha esse C3 Gente Ele é automático Pra quem precisa De um carro compacto E não quer mais Passar a marcha Agora A gente tem Esse C3 automático Pra você 2.012 34.990 O valor dele E pra você Que tá procurando HB20 Eu tenho a cor E o modelo Que você deseja HB20 2017 1.0 Completo HB20 2015 Motor 1.0 Completo Ele tem apenas 80.000 km De rodado Só esse final de semana 48.990 E esse Onix Maravilhoso É automático Onix LTZ 1.4 Automático O mais completo Da categoria Kit multimídia Farol de milha Roda de liga leve Controles de som No volante Pra você 56.990 E pra você Que tá procurando 4x4 Eu tenho essa Renegade Triwalk 4x4 2.0 2019 Ela tem apenas 60.000 km Rodado Pra você Que tá assistindo O programa 149.990 E continuando Nos carros Pra família Eu tenho Essa Sorrento É uma EX 2.4 2013 Gente Ela é super Espaçosa E top de linha Bem completa Pra você Levar a sua família Pra passear Esse final de semana 69.990 E pra finalizar Quero falar Com os aventureiros De plantão Que tão aí Assistindo Quero Carro Na TV Vou mostrar Pra vocês Essa TR4 2011 4x4 Manual Tem apenas 100.000 km Rodado Tá super nova Só esse final de semana Hein 58.990 E aí Minha gente O que acharam Das ofertas Boas né Boas não Excelentes né Lua Vai aí Só oferta boa Essa semana E essa semana A gente Mais do que nunca Vai lá Gabi Mostra a nossa Protetora Nossa senhora Que já ilumina A nossa casa A nossa loja A nossa família E veio agora Pra iluminar Mais ainda Esse nosso sábado E fazer com que a gente Cada vez Agradeça mais A tudo que a gente tem Então Agradecendo E esperando agora o que O segundo bloco E o segundo bloco Tem a voltinha Da Soraya Multimarcas É um minuto Minha gente Bom dia pessoal de casa Tudo bem Olha só Monte Sinai Veículo cheio de novidades Tá E com muita oferta especial Pra vocês Nesse sabadão Estamos comprando Nosso seu veículo Estamos pagando Muito bem na troca Então corre já Pra cá Nesse sabadão E vem Porque a gente Não vai perder negócio Beleza Olha só O que eu vou Estar mostrando Pra vocês Nesse sabadão Nosso E30 2010 Carro impecável Estado de novo Tanto por dentro Quanto por fora Carro com suspensão A melhor do Brasil Venha dar essa conferida Carro com ano 2010 Apenas 44 e 900 Corre já pra cá E venha conferir E pra você Que não quer um 2010 Temos um mais novo Também E30 2014 Com multimídia Banco de couro Automático Carro muito novo Com precinho especial Apenas 62 e 900 Olha esse nosso Velocity Coisa impecável Teto solar Banco de couro Multimídia Carro automático Aqui é nave Pra você Pra você Que quer desfilar De carrão Corre já Pra Monte Sinai Veículos E olha só O que eu trago Pra vocês Pessoal Da nossa linha Renault Logan Zen 1.0 2020 Carro com estado De novo Pessoal Pra você Que quer ir viajar Com a família Apenas sabe Quanto? 55 e 900 Se eu fosse Você Eu não perderia Tempo E vinha Dar uma conferida Nessa mercadoria Que é economia Conforto E estado De zero Olha o que nós temos aqui Fiat Argo 2021 Com apenas Sabe quanto? 9 mil km rodado É isso mesmo Apenas 9 mil km rodado Gente Carro com função CarPlay Completo Pensa num carro novo Se eu fosse você Eu não perderia tempo Eu garanto pra vocês Que nem a Fiat Deve ter esse daqui De tão novo Que tá Corre E venha dar essa conferida Kwid 2021 Com apenas 30 mil km rodado Gente É zero Olha só Pra você que tá pensando Em fazer um aplicativo Esse preço aqui É único Apenas 52 e 900 Nesse sabadão Não vamos estar perdendo Negociação Então corre já pra cá Financiamos 100% Todos os nossos carros Três meses de garantia E PVA 2022 Pago Beleza? E pra você que vir Nesse sabadão E tá vindo falar com a gente Vai a transferência Também gratuita Já pra você Então corre pra cá Espero todos vocês Vamos pagar muito bem No seu carro E eu tenho certeza Que você vai sair daqui Satisfeito E muito feliz Com a nossa negociação Beleza? Espero vocês E até mais A estrutura que você precisa Pra passear Com a sua família A borda, mano, é senhor Vem também pra cá Tem a qualidade GRS Náutica Melhor atendimento Você tem aqui Lugar para dizer a cor Venha conferir Então não perca tempo E venha conhecer Agora não demora Porque essa é a melhor hora GRS Náutica Saída para vários locais Um lugar paradisíaco Telefone 489-8829-9990 A sua garagem náutica Neste verão Você ama A gente cuida GRS Náutica Olá pessoal Tudo bem? Sabadão E você está onde? Aqui Na melhor loja De Santa Catarina HM Premium 5 estelas no Google Vem comigo Que eu tenho muitas ofertas Nesse sábado Pra você não perder negócio E vamos começar por ela A linha mais desejada No momento A linha Jeep Acompanhe comigo Jeep Renegade Eu tenho na cor preta E também na cor branca Gasolina e diesel Você não pode perder Essa oportunidade Hoje eu vou fazer Um preço especial Pra você que está nos assistindo Compass Vou ter gasolina E tenho também a diesel E a Compass Eu também tenho ela Com teto solar A top de linha Então assim Você que está nos assistindo Não perca Liga agora com o nosso telefone Chame os nossos consultores Que a gente não vai perder negócio E pra você que está procurando Uma picape Pra dar aquele passeio Ou pra ir no seu sítio Olha o que eu te apresento Toro 2019 Rush 4x4 Diesel Um espetáculo de carro O interior desse carro É muito lindo Você que está procurando Aquela SUV De verdade Olha o que eu lhe apresenta Honda HR-V 2019 Branca Com apenas 30 mil quilômetros Todas as revisões Feitas na concessionária Um carro Espetacular Olha só Essa Hyundai Tucson O carro é espetacular De ano 2010 O carro tem apenas 100 mil quilômetros Vou falar quilometragem Que aqui nós não escondemos nada É 100 mil quilômetros Esse carro hoje Eu vou fazer uma super oferta nele Então você que quer adquirir Ligue agora Aqui no telefone Está aparecendo na sua tela Apresento agora Um Sandero Stepway 2022 Numa versão Exclusiva Automática Olha esse carro Rodas de liga leve Um carro com baixa quilometragem Revisado em concessionária E na garantia de fábrica E pra você que procura Conforto E segurança E economia Olha o que ele apresenta Chevrolet Tracker 2021 Essa é uma Premier Versão 1.2 Turbo Ela vem com teto solar Um carro muito bom mesmo Muito bom Segurança pra sua família Então tá aí Tracker 2021 Premier Você que tá procurando uma Vem pra cá Volkswagen T-Cross Highline Com apenas 1500 quilômetros É isso mesmo 1500 quilômetros Apenas isso 1.4 Motorização também turbo Economia Segurança Conforto Pra toda a família Pessoal Essas foram algumas Das nossas ofertas Sábado Hoje é sábado Vem pra cá HM Premium Até as 19 horas Aberta Com as melhores ofertas E os melhores carros Vem Eu, Serginho O gerente da loja Vou estar ansioso Aguardando a sua visita Você e toda a sua família HM Premium Você merece essa experiência Vem Fala pessoal E aí Achou que acabou Vem pra cá Que tem mais ofertas Pra vocês Nesse sabadão Vamos realizar seu sonho Vem com a gente Vamos abrir A segunda parte do programa Com esse lindo Kwid 2019 Zen Você que tá procurando O carro pra aplicativo Ou o carro pro dia a dia Dá uma olhada Nas imagens desse carro Gustavão Agora na mesma linha De economia Vem com esse lindo Mobi Way 2018 Pessoal Você já olhou Uma cor dessa? É uma cor Totalmente diferenciada O carro muito econômico Pro dia a dia E também pra você Que procura aplicativo Vem pra Via Motors Gustavão Agora olha Olha esse Marche S 2018 Estamos trazendo Só linha de economia Conforto pra você Quer um carro barato Pro dia a dia? Vem aqui Que a gente vai fazer Um negócio bom pra vocês Nesse sabadão Gustavão Agora olha esse lindo Gol 2016 Com apenas 50 mil quilômetros Você pessoal Que tá procurando Um carro rebaixado Esse já está no documento Ele é legalizado No documento E com apenas 50 mil quilômetros rodados Esse sai rápido hein Gustavo Pessoal E pra encerrar o sabadão Não podia ser menos Esse lindo HB20 O queridinho do Brasil 1.0 Comfort 2016 Segundo dono Todo revisado Gente HB20 2016 Pessoal Lembrando São algumas das nossas Novidades aqui da Via Motors A loja tem mais de 30 opções Pra você Josué de Bernardi Número 330 Ao lado da rodoviária de Campinas Agora uma pergunta pra ti Conhece a loja com mais credibilidade E confiança da Josué Vem pra Via Motors Vencer Via Motors E voltando no segundo bloco Aqui na Jorge O pessoal já passando ficha Tá lá ó Pessoal lá Tá lá Jack E vai dar negócio Jack Zé Coméia Tá ali Fazendo um bom negócio Pra você O Lucas O Léo Pronto pra lhe atender Quer começar com um SUV Bom, bonito e barato Olha só Gustavão Tucson 2013 Único proprietário Carro impecável Esse é completão Gustavo Com apenas 90 mil quilômetros Esse carro Gustavo 52 900 E você que tá em casa Quer saber mais Entre na internet aí Passa na tua casa Já fala com o Léo O Léo tá lá direto esperando você Nesse sabadão Pra falar com o pessoal Explicar Você manda foto do seu carro A gente dá uma prévia do valor Dá negócio, né Digital, né Isso aí, avaliação digital Faz o primeiro contato via digital Você inclusive recebe a documentação pelo digital E a gente leva o carro até você E o Jorge Lang Porque agora eu quero esse sedã de luxo Gente, olha só esse Jetta Jetta 2019 Único proprietário com apenas 70 mil quilômetros Com um selo de procedência impecável Gustavão Abaixo da tabela FIP Hoje, 110 mil Um carro, né Um Jetta branco Esperando aquela película Pra ficar bonito Vem pra cá Nesse sabadão tem o seguinte Vamos fazer o seguinte Comprou o carro nesse sabadão O primeiro que chega aqui A película é pra nossa conta Tá fechada A película é pra nossa conta Pode vir É bonitazo aqui, hein Olha só 2019 automático Gente É bonito, né É, esse é o Mini Corolla, Gustavo Tá aí Yaris 2019 Completo Motor 1.5 Câmbio CVT Com teto solar Impecável O carro Hoje, Gustavo 94 mil 900 Essa configuração da Fiat aí Vou te falar pra ti Tá a Fiat, olha Tá bonito esse carro da Fiat, hein Tá novo, né, Gustavo Esse é um Cronos Esse é o mais completo Pra HGT Volante multifuncional Borboleta no volante Tudo que tem direito E ainda é por cima Na garantia de fábrica Gabrielzinho, passa batido No golzinho do Jorge Que da última vez eu botei Gente, o que deu de gente Na loja Querendo negociar E o homem tá aqui Não, Gustavo Não vai Não vai Tá aí o carro Ao lado, 2017 Fechada na película Tá pronta Essa tá pronta pra você 2017 Câmbio automática Única proprietária Apenas 74 mil e 900 Quer um SUV De luxo Premium A diesel Tem também Freelander 2012 Completar-se a Gustavo Caramelo por dentro Caramelo por dentro Na cor prata Olha só o carro Mostra os detalhes aí 5 pneus Arrepiado Arrepiado Sabe o quanto, Gustavão? 80 mil reais É pra vir correndo, né? Fala, tá aí Economia Eu tive um Sabe o que eu sempre Não me canso de falar, né? 2018 Tá aqui, ó Que carro bom É bom, né, Gustavo? Esse aí é 6 marchas Motor 1.0 É um Joy completo 53, 900 Fala da Fiat Fala Meu Deus do céu O carro é lindo Que pecado Essa frente nova do Argo Esse já é o Drive Que tem o multimídia ali Original Gustavão, esse carro Pra fazer negócio Você dá uma entrada De parcelas A partir de mil reais Eu ia falar de moto Mas já foi as duas Essa tá indo hoje Já foi a outra Porque aqui é assim Tem uma moto na garagem Ninguém tá te dando nada Ó Tá aqui o cara Que vai te ajudar Vem, vem aqui Da negócio E sempre lembrando pra você No sabadão a gente fica Até as 13 horas Mas no WhatsApp E no Instagram A gente tá tocando direto, né? É só mandar recado Que a gente responde E o pessoal que tá fora, gente Vem pra cá Tem um carro de maior valor Pode sair com o dinheirinho No bolso Que aqui dá negócio Não é verdade? É isso aí Aqui dá negócio Se você tem uma moto Até 5 anos de uso 250 cilindradas A gente paga a FIP Na troca de um carro nosso Sem problema nenhum Pode vir Aqui o negócio é garantido Quer fechar o melhor negócio É aqui na Jorge Lange Sabe por quê? Onde o melhor negócio Sempre acontece Vem A NCD Taylor Academy Junto com a marca Nobre Car Promove dia 27, 28 e 29 Um curso profissionalizante Na área de estética náutica Se você quer aprender E se tornar um grande profissional Nesse mercado Que é um dos mercados Que mais cresce Não fique de fora Vai acontecer em Palhoça Praia do Sonho Lá na GRS Náutica São vagas limitadas Não perca essa oportunidade Hoje é meu aniversário Bom dia pessoal Sabadão aqui na Super Óleo É em setembro A Super Óleo é 10 É 10 anos de Super Óleo Pra você E você vai ganhar prêmios Dia 4 de outubro Nós vamos fazer o sorteio De vários brindes Pros clientes que vierem Aqui na Super Óleo Fazer a sua troca de óleo Então você vai vir aqui Vai ganhar um cupom E dia 4 de outubro A gente vai soltar Alguns prêmios pra vocês E tem mais hein Agora no mês de setembro Você vem aqui na Super Óleo Trocar o óleo Trocando o óleo aqui Você ganha 10% de desconto Do pagamento à vista No dinheiro no Pix Olha que descontão Aonde? Na Super Óleo Na Avenida Josué de Bernard Em Campinas O nosso telefone 3047-4846 Vem pra cá E o segundo E o segundo bloco Aquele tão esperado Começando agora E vocês saibem Que eu sempre escolho O carro mais especial Que chegou durante a semana Então nós temos agora Essa 2008 Ano 2017 Motor 1.6 Com 115 cavalos Carro automático Que proporciona pra você Aqui na cidade 10 km por litro E na Estrada 12 Gente, além de um volante Multifuncional De uma direção elétrica Ar-condicionado digital Eu ainda tenho esse teto panorâmico Maravilhoso E um porta-malas De 355 litros Quer mais alguma coisa? É claro que tem mais alguma coisa Esse carro tem apenas 43 mil quilômetros Revisado em concessionária E 4 pneus novos Quer mais um pouquinho? IPVA 2022 Pago E tudo isso pra você Por apenas 69 mil 990 Gente, venha correndo Que carros como esse São difíceis de entrar No nosso estoque E quando entram Vocês sabem Ele vai embora Muito rápido Então venha pra Soraya Multimarcas Nesse sábado Porque agora Agora eu vou continuar Dando a minha voltinha Beijos Fui! Então tá Um beijo no teu coração Um bom sabadão Você que tá saindo de casa Pra ir nas lojas Vá com segurança São lojas que já estão Com o Gustavão Há anos Tá? Então um bom sabadão E ó Um bom domingão Fique feliz Fique com a família Um beijo grande A todos vocês Saio de casa E faço as melhores Negociações Com a gente aqui No Quero Carro na TV Tchau Fique com Deus Um bom sabadão E um bom domingão Assistam o programa Quero Carro na TV